Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um biscoito incrível, saudável, de cacau e aveia. Para começar nós vamos adicionar, acrescentar aqui, 60 ml de água quente, não fervendo, tá bom? Isso vai dar mais ou menos um quarto de xícara, tá? Essa 60 ml, vamos colocar 45 gramas de açúcar mascavo ou açúcar de coco, 3 a 4 colheres de sopa, 7 gramas de cacau em pó 100%, que é aproximadamente uma colher de sopa, tá bom? E 40 gramas de manteiga em temperatura ambiente, essas 40 gramas é mais ou menos duas colheres de sopa e vamos mexer, misturar bem aqui. Agora nós vamos adicionar, 140 gramas de farinha de aveia aos poucos, vamos acrescentar aqui, ó pessoal, quem não tem balancinha aí, tá? É uma xícara e um terço essa quantidade de farinha. Antes de terminar a farinha, nós vamos colocar uma colher de chá de fermento em pó, tá? A minha veio um pouquinho só aqui ó, porque tá acabando, vou colocar só um pouquinho, vou colocar a farinha e vamos mexer. Olha pessoal, já chegou nesse ponto aqui ó, difícil de mexer com a colher, eu vou sovar aqui com as mãos para terminar, né? De fazer essa nossa massa. É bem facinho, olha, tá vendo? Não tem segredo nenhum, gente. Opa, tô fazendo bagunça. A massa vai ficando bonita, olha. Se você tá gostando dessa receita, já aproveita para deixar seu like aí no vídeo, tá? Deixar aí nos comentários o que você achou dessa receita, se vai fazer também. Não esquece de compartilhar com seus amigos, com alguém que você sabe que também vai adorar essa receita, hein? Olha só como que é fácil e como que essa massa fica linda, olha. Fica pronta em minutinho, gente, essa massa. Não tem segredo nenhum, ó. Chega mais de pertinho para vocês verem, ó. Ela fica assim bem macinha e ela não pode grudar, ó. Macia e sem grudar nas mãos, ó. Tá vendo? Esse é o ponto da nossa massa. Agora nós vamos formar os nossos biscoitos. Pessoal, eu peguei um plástico que eu tenho aqui em casa. Isso aqui é aquelas sacolinhas mesmo, ó, que a gente compra. Mas se você tiver qualquer outro plástico aí não tem problema não. Dá certo também. Coloquei a massa, coloquei o outro plástico por cima, que agora a gente vai abrir essa massa. Olha como é que é facinho, olha. Mas, pessoal, tem que prestar atenção, tomar cuidado aí, para essa massa não ficar tão fina, tá? A gente vai abrindo aqui. Ela abre bem facinho. Não precisa nem de colocar muita força, não. Agora, pessoal, nós vamos cortar os nossos biscoitos, tá? Aqui eu estou com um potinho, né? Um copinho dosador. Mas se você tiver alguma outra coisa na sua casa que você possa cortar, vai ser melhor ainda, tá? Então, qualquer coisa redonda aí, o importante é não ficar sem o biscoito, né? Ó. Vou cortando as medidas do biscoito aqui. Vou cortando a medida dos biscoitos aqui, ó. Qualquer coisinha redonda, gente. Agora, eu estou com a tampinha de um adoçante, mas se você tiver tampinha de essência de baunilha aí, ó, também vai dar certo, tá? Vou colocar aqui no meio. Aliás, né, gente? Qualquer coisinha redonda aí para fazer um furinho no meio desse biscoito. Igual eu falei, negócio a gente não tem. Acho coisa que tem em casa aí para dar certo. Tudo tem um jeito. Ó, eu vou tirar um aqui para mostrar a espessura para vocês desse biscoito, tá? Olha, fica mais ou menos assim. Quando tiver aí, pessoal, quase acabando, não precisa juntar a forma aqui não, tá? A minha está sem untar, ó. Quando você tiver quase acabando a massa aí, já pode deixar seu forno pré-aquecendo a 180 graus, tá? Porque a gente vai precisar do forno pré-aquecido para assar esses biscoitos. Ó. Olha, pessoal, essa massa que sobrou aqui a gente não vai desperdiçar não, hein? A gente vai aproveitar ela. Aí o que você faz? Junta ela toda de novo aqui e faz o mesmo processo, tá? Coloca por cima do plástico e abre para a gente fazer mais biscoitos. Olha só, pessoal, já está tudo prontinho aqui na forma. O forno já está pré-aquecido a 180 graus e eu vou levar lá para assar por aproximadamente 20, 25 minutinhos. Isso aí vai depender do seu forno, tá? Então fica de olho que eu já volto também para mostrar o resultado para vocês. Olha aí, pessoal, já ficou prontinho. Eu que não sou boba nada, já vou servir aqui, ó, o cafezinho para comer com esse biscoito, porque fica uma delícia. Olha aqui. Bom demais da conta, fácil, saudável. Eu vou quebrar um aqui, ó, para vocês verem como fica crocante. Olha isso aqui, gente, é de dar água na boca, fala sério. Muito bom, saudável, rapidinho de fazer, com ingredientes baratos também, né? Então se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.